Mas vocês já se conheciam ou não? Ou, sei lá, surgiu em algum momento, ah, conheci o Thiago ali, falei com ele A gente falou, não, vamos montar uma dupla, como é que funcionou? A gente já se conhecia, assim, dos shows de rádio, dos eventos mesmo que a gente fazia Até na época que eu era solo mesmo, a gente já tinha se cruzado Até antes da Thayme e Thiago mesmo, né? O Gui faz parte da segunda formação da dupla, né? Mas ele já tá aí há bastante tempo O primeiro Thiago ficou quase três anos e ele ficou Você já tá? Ficou não, você vai ficar Por favor Você já tá quase sete, então, assim, é bastante tempo mesmo, né? E aí a gente se conheceu, né? Se conheceu mesmo de conversar, foi na festa da música, né? Exatamente, no Rio Grande do Sul Mas coisas rápidas também, assim, a gente veio conversar, sentar e conversar, assim, se conhecer mesmo Depois que a gente tinha tirado as fotos da capa do primeiro CD Exatamente, quando ele entrou pra dupla, a gente tirou foto Nem cantado, a gente tinha cantado junto ainda, pensa Meu Deus do céu Então foi tudo uma surpresa, tipo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo, né? Não, gostar Tinha tudo pra dar errado A gente apostou nele e falou, tá, tipo, não Ele canta muito bem, é bonito É, enfim, super carismático Então tem tudo pra dar certo E nem fizemos aí um teste com ele, nada Já colocamos, já foi tirar foto e tal Aí depois que a gente tirou foto, né? Que a gente cantou junto e falou Opa, graças a Deus, deu certo Ai, o Rio gostou Adotou ele, assim, de uma maneira Foi muito amor, assim Não, é sucesso total Não existe Taeme sem Tiago, não existe Tiago sem Taeme Verdade Isso é muito real Mas como é que é vivenciar essa carreira musical em dupla? É bom É bom, é ótimo A gente pode dividir, né, as responsabilidades, assim, né Não é, as funções, né É Porque uma carreira é uma empresa, né A gente tem vários setores dentro da nossa empresa Então é legal poder dividir todas essas funções, assim E até no palco mesmo, né No palco mesmo É importante a gente apoiar um ao outro mesmo Quando você tá sozinho, você tem a sua banda que tá ali Que é um grande apoio, óbvio Mas quando você tem um parceiro do seu lado Que, inclusive, canta a primeira voz também Se acontecer qualquer coisa ali com você Você sabe que ele vai segurar E, inclusive, ele Se acontecer alguma coisa com ele Ele sabe que eu vou segurar, então Você vai pra guerra com o esputo e com a arma, né Total Já vai preparado, né Então é o lado extremamente positivo de você estar em dupla No nosso caso, em dupla, né E vocês sempre quiseram cantar, tipo, esse ritmo, tipo sertanejo Ou vocês pensavam em outras coisas, assim De ritmo? Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Sul Então a gente tocava muito música gaúcha, né Mas sempre ouviu muito sertanejo Então, é muito próximo Acho que a música que vem do interior Ela é uma música sertaneja, né Ela fala do sertão Então, é uma música que fala de coisas boas Fala de amor Então, acho que sempre foi mais ou menos nessa vibe Nessa vibe É Eu sempre cantei de tudo Eu cantava sertanejo também Sertanejo sempre foi o estilo que eu mais ouvi na minha casa Até pelo fato do meu avô ter culpa sertaneja, tudo Então, a vida inteira eu ouvi mesmo sertanejo E amo sertanejo Mas eu me arrisquei Eu cantava em banda baile Então, eu acabava indo pra outros estilos também, né Cantei em banda de pop rock, rock Então, a gente acaba aprendendo a cantar outros ritmos internacional Tudo Também me aventurei no pop Pop com o pezinho na MPB Mas aonde eu me encontrei verdadeiramente mesmo Assim, a minha verdade mesmo é no sertanejo Gente, ó Finalizamos a live Fechamos com chave de ouro Com a presença de Lisa aqui com a gente Ó, muito, muito, muito obrigada Agradeço muito, de verdade Ter batido esse pop com vocês Admiro muito o trabalho de vocês Acompanho, de verdade Então, assim, obrigada E todo o sucesso do mundo pra vocês, viu Que essa pandemia aí acabe o quanto antes Pra gente se encontrar Eu ver ali, pessoalmente Quero conhecê-la E entrevistar vocês também Sucesso total Com certeza, com certeza Obrigada de coração A toda a equipe da contigo A você pelo carinho gigantesco por nós, viu Ai, tá, tá perto do portãozinho Filha, dá tchau tchau pra eles, ó Tchau Manda um grande beijo pra eles Manda um beijão Mua, isso É isso